Já estamos no ar. Bem, eu estava aqui distraído a tentar perceber quanto é que a gente ia dar de abada aqui aos rapazes do Azerbaijão. Aproveito-te porque vai dizer que o António Tadeia odeia isto, portanto... Odear é um termo muito forte. Como digo em confidência. Mas é, acho que o estômago é na relva. Pois é, o António gosta de ser a relva. Bem, nós, como já percebeu, estamos no pontapé de canto e esta é a primeira parte. Temos muita coisa para conversar esta semana, a menos que não seja por causa desta crise repentina do Sporting. Mas não é apenas a crise do Sporting, vamos falar da última jornada da Liga e das surpresas que ela trouxe. António, vamos começar pelo Sporting? O que é que foi isto numa altura destas em que o Sporting tem um jogo com o Porto? Aliás, uma série de jogos, desde a Tassa de Portugal, depois Liga e ainda a Liga Europa pela Liga. Olha, eu acho que não me parece que uma coisa tenha a ver com a outra, muito francamente. Já conheço jogadores e treinadores de futebol suficientes para perceber que os jogadores e treinadores de futebol são, geralmente, personagens muito autocentradas. E que não são afetadas para estas coisas? Eu quero que não. Acho que, quando muito terão achado graça alguns, outros terão comentado, mas não me parece que o Sporting tenha deixado de ganhar o Estoril no domingo por causa do cenário de eventual demissão aberto por Bruno Carvalho. Não sabe, nem me parece que vai perder possibilidades de ganhar contra o Porto na próxima, amanhã, na quarta-feira, por causa do cenário de Assembleia Geral, presumivelmente eleitoral, não o sendo, aberto por Bruno Carvalho para os próximos dias também. Acho que acredito numa reação dos jogadores e dos treinadores quando são eles que estão postos em causa. Isto é, acho que grande parte da razão para o sucesso do Benfica de há dois anos foi o facto de se dizer, ou de até ser o próprio rival a dizer que a equipa do Benfica e que o seu treinador não estavam à altura e aí sim eram eles que se estavam a sentir afetados. Ter-se-ão unido e terão feito das fraquezas-forças para conseguirem ganhar o campeonato, como conseguiram. Agora, quando o que está em causa são, seja o cenário de eleições lançado por Bruno Carvalho, seja a questão dos e-mails ou do facto de o Luís Filipe vier a ser constituído a arruir, seja o que for, eu acho que tudo isso passa ao lado do balneário. E repara que até o próprio Benfica, através da sua comunicação, tentou canalizar para dentro do balneário aquilo que foi, tudo aquilo que se passou no Benfica, dizendo, pondo inclusive a Rui Vitória a dizer que era um ataque ao coração do Benfica. Continuam a falar mal de nós, que é a gasolina para a nossa motivação. Certo, mas isso é uma tentativa de levar aquele caso, de usar aquele caso para unir o balneário, para... Mas eu, francamente, acho que os jogadores passam completamente ao lado disso. Mas qual é a utilidade desta crise, então? Eu acho que... E o que acontece agora? Vamos lá ver. Eu acho que... Não era melhor esperar para o final da época, para fazer estas menores? Admito que sim, mas Bruno de Carvalho... É Bruno de Carvalho. Nesse aspecto é absolutamente incontrolável. E eu acho, começo por dizer que acho que é perfeitamente legítimo a um governante, seja ele, de que instituição for, de que país for, não querer governar contra o seu programa. Acho que, se aquilo em que Bruno de Carvalho acredita é num Conselho Leonino nomeado por ele, num Conselho Fiscal nomeado, sem ser de acordo com o Métodonte, nomeado de acordo com... ou nomeado pelo Presidente eleito, até ele tem, neste momento, todos os conselheiros também no Conselho Fiscal e Disciplinar, se aquilo em que ele acredita é em normas que anulam o risco de dissensão, deve bater-se por isso. Mas porquê que isso não é feito noutra altura? Ou na altura das eleições, ou no final das épocas? Eu percebo, mas a minha dúvida não é se ele tem direito ou não a fazer aquilo. A minha dúvida é se isso não deve ser feito nas alturas das eleições ou então no defeso, nomeadamente no verão. Sim, é possível. Mas no verão não há... Eu acho que há méritos e deméritos na hipótese de se fazer uma coisa destas no defeso. Ou no verão, no verão as pessoas não estão cá, estão nas férias. Quem diz no verão no final das épocas? E aí poderia dizer-se que estava a tentar fazer passar as coisas quando não há gente. Enfim, o que está aqui em causa é perceber o que é que está por trás da ideia de Bruno Carvalho. E eu acho, isto aqui é meramente opinião... Ou seja, não a falaste com ele? Não, não sei o que é que... Nem ele me diria, seguramente, quais são as suas motivações intrínsecas, porque são dele. Aquilo que me parece é que Bruno Carvalho terá olhado para o que se passa no Flóculo do Porto e no Benfica e terá entendido, já até há algum tempo, que não é... Eu hoje, no que escrevi no bancário, inclusive, é que comparei o Flóculo do Porto à Primeira República, em que tudo é discutido, tudo é debatido, de acordo com... Para tudo há oposição. E o regime que a Bruno Carvalho parece preferir para um clube desportivo, atenção, não é para o país, não sei quais são as ideias dele, políticas em relação ao país, em relação a um clube, é um regime mais próximo daquele que se pratica no Benfica ou no Porto. Presidencialista. Presidencialista puro. Um regime em que não há oposição. O Benfica não tem oposição. O Flóculo do Porto não tem oposição. Levou muito tempo a construir. E aí podemos também discutir os métodos que levaram a essa construção. O facto de Luís Filipe Vieira ser capaz de arregimentar para o seu lado todos os opositores que lhe aparecem. Como viste, até ex-candidatos às eleições acabam. Exatamente. O facto de Pinto da Costa, então, foi muito mais atrás, começou muito mais atrás. Mas a verdade é que eles não têm oposição. Aquilo que o Porto Carvalho terá sido colocado perante um cenário em que, se calhar, daqui a 10, 15 anos, estaria como estão agora Vieira e Pinto da Costa. Eventualmente. Não faço futurologia, nem há aqui contrafactual, porque não é possível adivinhar o que é que iria acontecer. Mas ele não quer. Quer rápido. Quer mais depressa. Quer mandar no Sporting, como Vieira manda no Benfica, como Pinto da Costa manda no Porto, porque, presumivelmente, acreditará que é assim que se consegue o sucesso. E a verdade é que o regime, por exemplo, o Benfica só começou a ter sucesso quando Vieira passou a ser quase que dono e senhor de tudo o que se decide dentro daquele clube. E, neste momento, ninguém tem dúvidas que, se há decisões a tomar no Benfica, é Luís Lui que veria que as toma. Quando Jorge Jesus ficou no Benfica, depois daquele ano em que perdeu tudo, ficou porque Luís Lui que veria que quis que ele ficasse. Toda a gente nos órgãos sociais queria que Jesus fosse embora, ou quase toda a gente. Jesus ficou porque o Presidente quis que ele ficasse. Isto num regime democrático não aconteceria. O Benfica teria mudado de treinador e, se calhar, não sabemos, não teria ganho tudo o que ganhou na época a seguir. Eu, francamente, se me perguntar, simpatizo muito mais, porque sou um democrata convicto, e estou um bocadinho como o Churchill que diz que a democracia é o pior de todos os temas, excluindo todos os outros, não é? Portanto, mas prefiro claramente que as coisas sejam discutidas e debatidas. E, sobretudo, há aqui uma coisa que me assusta, naquilo que Bruno de Carvalho fez, que é aquele índex que é lançado pelo Presidente na véspera da Assembleia, que ele já seguramente estaria a pensar de convocar. Eu com isso não posso de maneira nenhuma concordar. Ou seja, reconheço o direito. O que ele está a dizer é, se não fizerem isto, isto e aquilo... Não, não, não. Isso eu admito. E passar por 75% é isto às vezes. Isso eu admito. Não, isso eu admito. Isso eu admito perfeitamente. Se tu és nomeado para governar, seja o que for, tu não podes obrigar um Primeiro-Ministro Socialista a governar com um programa do CDS. Nem um Primeiro-Ministro do CDS a governar com um programa do PC. Mas ali não é a mesma coisa. Aquilo que o Presidente do Sporting acredita é naquilo. E ele pode dizer, ou é como eu quero, ou vem para cá o outro governar. Então o que é que tu faz quando falas em índex? Falo do índex, falo dos nomes, daquilo que o Presidente do Sporting chamou os Sportingados, que são as pessoas que estão contra ele e que ele identificou pelo nome. E já sabemos todos nós o que é que acontece quando as pessoas são identificadas pelo nome como sendo opositoras de um regime que se quer ser fortemente presidencialista. São os inimigos públicos. Exatamente. A partir daquele momento, aquelas pessoas estão... Com ação. E muitos deles seguramente nem irão à Assembleia. E os que forem vão ficar caladinhos. O voto vai ser secreto. Mas não vão, com certeza, defender aquilo que pensam. E, portanto, achas que os 75%, aliás, achas que o Bruno Carvalho vai chegar aos 75% e aquilo passa tudo? Eu tenho a impressão que sim. Mas não sei fazer futurologia. Não sei o que é que vai acontecer. Aquilo que acho é que, colocados perante este cenário, os Sportingistas muito provavelmente vão pôr nos dois pratos da balança, por um lado, aquilo que o Bruno Carvalho tem feito e tem feito no plano da recuperação do clube. Por outro lado, aquilo que são as questões de personalidade que muitos deles não gostam, porque ainda ontem vimos isso. Quer dizer, o Bruno Carvalho, para chegar àqueles 3 minutos que interessavam, falou durante 45 minutos de tudo e mais alguma coisa e que, francamente, não interessava a ninguém. Mas que ele achou que tinha que partilhar com toda a gente. Enfim, não é isso que me interessa. O que me interessavam eram os outros 3 minutos e é sobre os outros 3 minutos que falo. Portanto, para dizer, resumidamente, o seguinte. Tenho todo o direito a dizer ou é como eu quero ou não governo. Venho outro governar. Ninguém é obrigado a governar, seja o que for, contra o seu programa. Não tenho o direito de indexar as pessoas que estão contra ele e colocá-las, de certa forma, até sob risco. Porque já sabemos como é que reagem as turbas quando estão em defesa de um líder que seguem de forma absolutamente cega. E isso já me parece que aí extravasou bastante aquilo que é o seu direito. Bem, então vamos lá à última jornada da Liga. O Sporting perdeu pela primeira vez. Pergunta. E até acho que até jogou um bocadinho melhor do que tinha jogado nos jogos em que vinha não perdendo. Então perdeu porquê? Porque faltou a base de ósseo e a Gelsenorix? Eu acho basicamente sim. E até mais base de ósseo. A falta do Gelsen vinha-se fazendo notar nos outros jogos. Fez-se notar muito, por exemplo, no jogo contra o Vitória de Guimarães. Em que o Sporting, perante um adversário muito bem organizado defensivamente, não teve capacidade para ir à procura das tais de marcação e de rotura que tínhamos de falar aqui. Para ir buscar a bola no espaço em vez de ser no pé. No jogo com o Estoril, as coisas nesse aspecto correram melhor. Por um lado, porque o Estoril se destapou um pouco mais. Por outro lado, porque o próprio Sporting foi capaz de meter um pouquinho mais de velocidade e de criatividade no seu jogo. Ali o que faltou foi, sobretudo, a capacidade para fazer aquilo que o base de ósseo encarna nesta equipa do Sporting, que é meter a bola dentro da baliza. O Sporting sofreu dois golos de rajada. E aqui não é falar do vento. É mesmo de rajada, porque foram um a seguir ao outro. Mas, antes desses dois golos, podia perfeitamente ter-se adiantado no marcador. Teve ocasiões suficientes para o fazer. Depois desses dois golos, sobretudo na primeira parte, ainda teve ocasiões para, pelo menos, atenuar a desvantagem. E se o tivesse feito, com certeza, que entraria para a segunda parte numa outra situação. Não o tendo feito, acabou por perder com justiça. É preciso que se diga, porque o Estoril foi uma excelente equipa. Mas, ainda assim, denotando alguns sinais de retoma perante aquilo que vinha sendo feito anteriormente. Porque é importante ter pessoas... Quando diz o retoma, o Sporting. Sim, sim, sim. O Sporting, o Estoril, mas já é o retoma. Sim, eu já vou ao Estoril. O Sporting, denotando alguns sinais de retoma, face àquilo que tinha sido a pouca produtividade ofensiva. Mas, quando diz retoma, é meio campo? O jogo... Não gosto... Sim, a produção do jogo, sim. Não gosto de dividir... Mas eu vi dois fios na defesa, não estou habituado a ver o Sporting. Sim, não gosto de dividir... as equipas por setores. Acho que... E já te disse isso aqui. Acho que o jogo é uno. Toda a gente tem responsabilidades em tudo aquilo que se faz dentro do campo. Mas, em relação aos golos sofridos, sim, verdade. Mas, também, se fores a ver, repares que o próprio Coates, nos últimos jogos, já não tem vindo a ser o mesmo. E é normal que o Coates... Por exemplo, na final da Taça da Liga. É normal que o Coates... Sim, que o Coates e Matias, sendo dois jogadores pesados, seja um dos primeiros a acusar esta sucessão de jogos consecutivos. Mas, visto, por exemplo, um Coatrão muito, muito bem no jogo. O jogo só está a sair do mesmo, porque... O Coatrão parecia, no jogo anterior, está com problemas físicos. Também não me pareceu. Pareceu-me que... E, aliás, acho que o Coatrão, neste momento, está a ser dos melhores... Consistentemente, dos melhores jogadores de Sporting e que está a abater, claramente, outra vez, à porta da seleção nacional. É esse o objetivo dele? Sim, é esse o objetivo dele. Mas parece-me que tem vindo a ser consistentemente dos melhores. Agora, os golos que o Sporting sofreu, um nasce de um canto, de facto, mal defendido, mas em que o Estoril tira... Aproveita a tal questão do vento e dos cantos batidos para muitos sesgados à baliza. E o outro, enfim, uma falha de colocação da linha defensiva do Sporting a fazer o fora-de-jogo que, só mesmo o VAR, e bem, é que viu que estava em posição legal os jogadores... António, Montero não faz que é ser o goleador da equipa? Não, são jogadores diferentes. Aliás, se bem-te lembras, Montero, quando saiu, saiu porque já tinha sido substituído de um onze titular por Slimani, que era um outro tipo de jogador. Montero é um jogador mais fino, um jogador que, ainda por cima, é um jogador que ainda estará à procura daquilo que é o seu momento físico certo. É um jogador que vinha de dois meses de paragem quando chegou ao Sporting. Mas por que pô-lo a jogar, então, assim? Porque não há outros, não é? E porque não há outra maneira de ele chegar ao nível que se espera que ele venha a mostrar do que se não pô-lo a jogar, não é? Aqui, os treinadores são sempre colocados perante... E já falámos sobre isto também. Eu não acho bem que um treinador mude quatro, cinco jogadores e meta quatro, cinco jogadores novos a jogar, assim, de repente. É verdade também que sendo tratantes de avançados é diferente, porque há uma exigência coletiva mais baixa do que tratamos dos jogadores de meio campo ou dos jogadores da linha defensiva. Mas, das duas, uma. Ou os jogadores vão ficando de parte e nunca vão chegar lá, ao ritmo, ou vão sendo postos a jogar e se vai aturando, entre aspas, um rendimento menor à espera que eles, depois, com o tempo, venham a chegar ao seu nível. E há de ser isso, com certeza que o Jesus está à espera. Há um bocado perguntei pelo Estoril. Achas que o Estoril está claramente a recuperar? Sim, sim. Aliás, os resultados ditam isso mesmo. E já tinha feito uma boa parte com o Porto? Sim. Está a ganhar o intervalo 1-0 ao Porto, ganhou 2-0 ao Sporting, ganhou 3-0 ao Tondela. Enfim, é uma equipa que está... já fez mais pontos com o Luís Vieira do que tinha feito em todo o período anterior na Liga e, por isso mesmo, está claramente em recuperação. E outra equipa, antes de irmos aos restantes dois grandes, outra equipa que me parece estar em recuperação, o Setúbal. Ah, o Lúcio de Vitória, sim. Vitória de Setúbal, eu não vi o jogo com o Belenenses, não pude ver precisamente, porque estava a preparar-me para ir à RTP precisamente falar sobre o discurso de Bruno do Carvalho e, aliás, estava em direto na RTP ao mesmo tempo que o Vitória e o Belenenses estavam a jogar. Mas aquilo que se viu, aquilo que posso falar é daquilo que se viu na Taça da Liga e do resultado de ontem também que foi bom. Mas eu, também aí, acho que o José Conceiro é um treinador extraordinariamente sólido. Também já tu disse aqui. É um treinador que as suas equipas podem falhar por falta de meios, raramente falham por falta de trabalho e isso acaba por se refletir. Ainda bem que ele não saiu naquela altura mais difícil. Sim, acho que a saída do treinador raramente é a melhor solução para resolver os problemas da minha equipa. Há casos em que é, não parece que fosse naquele caso. Olha, chegámos ao final da primeira parte do Pontepé de Canto, voltamos na segunda para falar de várias coisas do Benfica, do Porto, mas também do Rio Ave e do Portimonense. Até já!